E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje a gente vai tá comentando sobre a promoção dos adesivos CRM de 2020 Pra quem não sabe mano, pra quem tá totalmente perdido, teve uma atualização dentro do CSGO que vem trazendo uma promoção pra gente Sobre os adesivos do CRM, beleza galera? Tipo, todos os adesivos do CRM teve desconto barra promoção de 75% off, beleza? Bom rapaziada, o que que acontece véi? Eu fui um cara que investi muito no adesivo CRM, beleza galera? Eu não sei se vocês viram um vídeo ou barra live né, eu fiz uma live, pra quem não sabe, eu fiz uma live mesmo Sobre o abrindo cápsula de adesivo, lucrando, mano, vou deixar pra vocês aqui na descrição Se eu não deixar na descrição, vou deixar nem nos comentários, acompanha os vídeos porque vale super a pena Pra você ver mano, porque no canal mano, tá na Roma aí ó, o CSGO atualização, adesivos e não sei o que Depois dá uma conferida porque vale super a pena, beleza? Mas antes de comentar, antes de começar a falar tudo sobre isso Mano, deixa o likezão e se inscreva no canal porque é muito importante você deixar seu like Por que galera? Porque mano, você ajuda na distribuição desse vídeo pra novas pessoas também tá lucrando E também tentar fazer o profit do mesmo jeito que você pode tentar, beleza? Então fortalece o DM nesse like aí, se inscreve no canal se você não tá inscrito Vamos tentar ajudar o DM a bater 16 mil inscritos o mais rápido possível A gente tá bem próximo, então vamos ruxar, beleza? Tropinha Tropinha ficou difícil Tá, bom rapaziada, o que que acontece galera? Há caminho para Estocolmo 2021 Bom galera, como vocês podem ver, não preciso nem ficar falando muito sobre a promoção de 75% Mano, eu fui um cara que investiu bastante nos adesivos CRM e tive um benefício bem interessante Por que benefício rapaziada? Bom, eu vou explicar pra vocês de uma forma que eu tive visão E talvez vocês podem ter visão da mesma forma, certo? Bom, a cápsula do adesivo tá 1,39 Certo? Tipo assim, os adesivos hoje vão desvalorizar bastante no momento, por quê? Porque basicamente a cápsula desvalorizou, tudo desvalorizou, tem muitos drops na Steam Então acaba que vai ficando um pouco mais barato Mas esse investimento, querendo ou não, vai ser um investimento a longo prazo Por quê? Porque você vai poder tá investindo e brevemente talvez tá pegando um item muito raro Muito raro não, muito valioso, entendeu? Que nem eu fiz aqui, eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6 adesivos Golds Esse adesivo galera, eu vou pegar pela avaliação dele aqui pra vocês Ó, ele tá valendo 99 reais Mas por quê? Porque ele teve essa queda justamente depois da promoção que houve no CSGO Beleza? Depois que houve a promoção galera, o pessoal foi tudo vendendo Começou aqui por 200, o pessoal tava vendendo por 216 Aí começou aqui galera, como já tinha muito drop, ele foi desvalorizando, entendeu? Porque justamente isso é por causa da desvalorização da cápsula A cápsula ficou mais barato e automaticamente o adesivo vai ficar mais barato, certo? Mas o que que acontece galera? Como que você deve pensar numa situação dessa? O valor desse adesivo normalmente é uns 340 reais, certo? Mas como essa promoção teve, ele deu aquela caída, tudo bem? Então mano, se você aproveitar essa caída de comprar E se você, mano, inclusive vale até a pena você investir Tá 90 reais o adesivo Ou esse adesivo vai valorizar e vai voltar pra uns 300 reais Então se você quiser comprar esse adesivo, vale super a pena E essa é a hora correta, beleza? Mas ADN, eu não quero comprar, eu quero abrir cápsula Uma coisa que eu vou falar pra vocês Mano, essa coisa que teve na Steam, sempre o centro foi lucro Por quê? O que que você pode fazer? ADN, eu não quero abrir adesivo, eu não quero comprar adesivo E eu não quero abrir cápsula Tem como eu ganhar alguma coisa? Sim! O que que você vai fazer galera? Você compra cápsula E deixa guardar no seu inventário, tá? Porque aí vai valorizar bastante Como assim valorizar? Vamos supor, rapaziada Essa cápsula normalmente é quase 6 reais Quanto que ela vale hoje? 1,39 Então mano, não sei que dia que você tá vendo esse vídeo Mas hoje ela vale 1,39 Então o bônus que você vai ter por esse valor É mais ou menos de 4 reais no momento de venda Se ela voltar ao valor que ela era antes Mas supondo que ela fique bem mais cara Que todas as cápsulas vêm a valorizar dentro do CS Por exemplo, a cápsula do ano passado Quando eu vi a valorização dela tava 16 a 20 reais mais ou menos Supondo que essa cápsula valorize isso Imagina, você vai comprar um por 1 real Vai ganhar uns 18 reais, 17 reais Só de profit por cápsula Entendeu mano? Então é uma coisa que vale a pena você tá investindo Agora ADN, eu quero abrir Vale a pena? Vale a pena demais Por que galera? Ó, eu dropei muitos adesivos E tipo assim, a chance de você dropar uns adesivos raros Por exemplo, mano Eu dropei um adesivo do Tylon Brilhante, rapaziada Brilhante Não tem uma página em dois não Tá aqui ó Acho que é esse aqui mesmo Adesivo Tylon Brilhante Galera, ele tá 30 reais agora Entendeu? E o que que acontece, mano? Mas normalmente ele era 100 reais 100 e pouquinho Então, véi Mano, ele vai voltar a esse valor Então, mano Você só tem que ter um pouco de paciência Deixar a cápsula sair do CS Porque, mano Aí vai ficar estouro demais Deixar a comunidade A Steam Trabalhar um pouco Entendeu? Deixar o valor dos itens voltar ao normal Que vai valer super a pena Por exemplo aqui ó Um adesivo da Astralis de 77 centavos Ele era 77 centavos? Claro que não, mano Ele era 2,40 Então, você tem que pensar o seguinte Quando ele voltar ao valor dele normal Você vai estar lucrando pelo menos 1 real Entendeu? Porque a cápsula é 1,40 Então, aqui supondo que esse adesivo é 2,40 Você ganha 1 real por adesivo Então, vale muito a pena Ó, eu vou nem falar pra vocês no caso desse adesivo do Tylon Tá no holográfico aqui De 20 Quanto que ele vale? Mano, hoje ele normalmente Na desvalorização de hoje Ele ainda já paga umas 2, 3 capos Entendeu? Ó, ele vale 4,91 Mas o valor dele padrão, galera É 17, 18, 20 reais, 14 reais Então, mano, supondo que um adesivo desse paga quase a todas as suas aberturas de caixa Então, tá ligado? Saca? É um bagulho que vale muito a pena E lembrando, a chance de você cair o dourado Eu não vou falar pra vocês que é de 100% Não tem como falar que é 100% Mas supondo que a chance de você dropar um dourado É de 50% Imagine, só os adesivos que você abrir Qualquer adesivo que você abrir aqui A maioria paga A maioria paga o valor do seu investimento Entendeu? Eu vou pegar pra vocês uma tabela aqui Não basicamente uma tabela, galera É basicamente a minha Steam A minha Steam ontem Ela tá valendo 4.000 ou 3.900 Eu vou deixar pra vocês verem aqui Só o valor dela Pra vocês pegarem uma ideia Hoje tá valendo É porque eu passei muitos adesivos pra minha cápsula Só com esse investimento que eu fiz O meu inventário valorizou em média 1.000 reais Entendeu? Em média 1.000 reais Sem a valorização dos adesivos Então, meu amigo Deixa valorizar os adesivos Que vai duplicar Então, eu acredito eu Na minha concepção Que eu consegui no mínimo Uns 2.000 reais Ou 3.000 reais Só de lucros nesses adesivos Beleza? Então, eu vou deixar valorizar Vou deixar acontecer Entendeu? Rapaziada Vou falar pra vocês Última coisa aqui Não vou ficar enrolando muito vocês não Eu sei que vocês gostam de ver minha cara aqui Mas só que eu não vou ficar enrolando muito não Galera Deixa o like no canal Se inscreva no canal Vale a pena investir, Daniel? Frase final aqui do vídeo Vale super a pena E galera Todo mundo que estiver me seguindo no Instagram Dnxsgo Segue lá no Instagram Que vai me ajudar bastante A gente tá chegando Tentando colocar uma meta de 10.000 seguidores lá A gente tá com 1.300 Estamos chegando bem rápido mesmo Então, mano Todo mundo que me seguir lá Não vou falar todo mundo Mas todo mundo que me seguir Curtir as fotos Manda uma print pra mim Que você deixou o like nesse vídeo E eu vou tentar mandar pra vocês Um sticker Do CMR Beleza, rapaziada? Então, mano Deixa o like nesse videozão Vou ficando por aqui Um grande abraço Espero mesmo que você assistiu até o final Se você não assistiu até o final Se você não assistiu até o final, mano Se você não assistiu o vídeo todo Você tá pulando No ar vai conversar Não vai levar você pra cadeia Beleza, mano? Vou ficando por aqui Um grande abraço pra vocês Valeu Falou